Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo sobre uma marca de perfumes, a Fioruti. E ela é uma marca que vende perfumes muito baratinhos, geralmente custa entre R$29,90. E você pode encontrar em farmácias, lojas americanas, é muito fácil de encontrar. E são perfumes bons, são perfumes que... Tem dois perfumes desses que eu já uso há muito tempo, e tem outros que eu conheci há pouco tempo, mas que me surpreenderam demais. E a maioria dos perfumes são similares a outros perfumes que a gente já conhece. Então eu vou mostrar algum pra vocês, e vou falar qual que ele é similar. Um que eu já mostrei aqui nos vídeos, que eu sempre mostro, aliás, tem muitos vídeos que eu já mostrei ele, que é o Delicious, da Fioruti. E ele é um perfume similar ao Fantasy. E assim, ele é muito gostosinho, eu só acho que ele tem um cheirinho um pouquinho mais ardidinho que o Fantasy, mas é muito gostoso, bem parecido mesmo. Só que ele parece mais uma... um body splash, sabe? Porque ele é uma delcolônia. Ele tem 100ml, esse meu custou, se eu não me engano, foi R$19,90 na época, porque ele já é um pouquinho mais antigo. Mas ele é muito gostosinho, sabe? Muito gostosinho mesmo. Pra quem gosta do Fantasy e acha ele um pouco doce demais ou forte demais, vai gostar desse daqui, porque ele é mais... ele não é mais... posso dizer até que ele é um pouco mais suave, sabe? Mas ele é mais... dá pra você usar ele mais pelo corpo todo, por exemplo. Entendeu? E eu gosto muito dele. E super baratinho. Outro é esse daqui, que é o Fioruti Dona. Esse daqui já não é delcolônia, ele é o de toalete. E esse daqui eu usei um frasco dele inteiro, quando eu tinha, acho que, uns 19 anos. Aí eu comprei ele de novo, mas eu não consegui usar. Acho que o gosto da gente muda um pouco. Mas ele é gostosinho, eu gosto dele. Aí eu comprei pra relembrar os belos tempos de Fioruti Dona. Mas eu acho ele bem gostosinho. E também custa R$29,90. Acho que o único mais barato que eu comprei foi aquele, o Delicious. Tem esse daqui, que é o Star, que ele vem nessa caixa aqui preta. E esse daqui, ele é parecido com algum perfume. Só que eu não me lembro qual, mas ele tem muito cheiro de uva. Muito cheiro de uva. E eu não sei se ele, se ele lembra o Dynasty da Marina de Bourbon. Acho que lembra, sabe esses perfumes que tem cheiro de uva? Que a gente sente a uvinha nele? Então, é desse estilo esse daqui. E todos eles vêm com 100ml, tá? E esse aqui é da Alcolone também. Outro é esse daqui, que é o Passione, que vem nessa caixa. E eu gostei desse rosa com verde. Geralmente eu não gosto de rosa com verde, mas eu gostei disso aqui. E esse daqui é um... Esse daqui é o Mie Night Fantasy. Todinho. É muito parecido. Muito, 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 muito mesmo. E a fixação deles na minha pele é mediana, sabe? Não é ruim, assim, porque geralmente a gente acha que perfume Del Colônia tem uma fixação, tipo, de meia hora. Não chega a ser isso não, tá? Na minha pele acho que dura até umas três horas. Eles são bem... Assim... Pelo menos em mim, né? Eles não... Não são horríveis de fixação, não. Se bem que na minha pele fixa tudo, né? Outro que eu achei também bem parecido com o Fantasy é esse daqui, que é o Garden Essence Glamour. que é de outra linha da Fiorutti. E... Ele é bem parecido com o Fantasy, mas eu acho que ele tem um toque mais floral. E esse daqui ele custa R$ 27,90. Glamour. É Glamour. Acho que o nome da... da linha é Garden Essence. Tem outros. Tem esse daqui, que eu acho que é o que eu mais gosto, que é o Paris. Ele vem nessa caixinha assim, muito fofa. E esse daqui ele tem 80ml. Ele... Esse daqui eu não consegui identificar qual que ele é parecido. Não sei também se ele se parece assim. Ele parece com algum sim, que eu não tô me lembrando qual é. Ele é muito gostoso. É o que eu mais gosto. Gente... Não sei se é algum da Nina Hit. Ele é muito gostoso. E ele é muito fofo, né? Ele é o mais bonitinho de todos. Ele fica assim, de ladinho. E esse aqui também é R$ 29,90. É tudo R$ 29,90, tá? Só aquele comprido, que é R$ 27,90. Aí tem esse daqui, que esse daqui eu já comprei há muito tempo também. Eu comprei na farmácia esse. Mas esse daqui foi o único que eu não gostei. Ele tem... Ele é muito forte. Ele é muito forte. E ele fica na pele, tipo... O dia inteiro. Sempre que eu não gosto de um perfume, ele dura semanas. Ele é de Alcolina também. Ele tem um cheiro, assim... É um floral, mas muito atalcado, sabe? Ele é muito atalcado. Tem cheiro de talco mesmo. Muito forte. Tem cheiro de perfume de vovó. E eu não gosto. Mas tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto. É o Golden, aqueles que se dizem o nome. É o Golden. Tem esse daqui de bebê também, que eu comprei. Eu não consigo passar esses perfumes de bebê no meu bebê, porque eles são muito fortes. Eu vou passar no Paulinho. Ele tem aquele cheiro mesmo de perfume de bebê, sabe? Tipo... Giovanna Baby. É muito forte isso. Muito forte. Passar um troço nesse meu neném, ele desmaia. Esse daqui é o I Love Baby. É uma água de colônia também. E é muito bonitinho. Ele vem numa caixinha assim, é muito fofa. Pra quem gosta de perfume de bebê, que tem muita gente que adora, né? Esse daqui é aquele clássico mesmo. Porque eu já comprei um que era de uma marca que vem de champuzinho. Não sei o que é Natura... Não. Não sei o que é da natureza. Que era muito gostoso. Eu já até mostrei num vídeo aqui também. Era muito gostoso. E não tinha esse cheiro de bebê, não. Esse cheiro clássico que a gente sente de bebê. E por último, esse daqui. O Pink Diamond. Quando eu comprei esse perfume, eu senti... Eu falei... Nossa, que perfume gostoso. Aí eu... Eu fui... Antes de tomar banho, eu passei. Mas eu não passei uma... Ou duas espirradas, não. Foram tipo mais dez, assim. Tomei banho. E, gente... É muito forte. É muito forte. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Caraca, deixa eu tomar banho logo. Deixa eu tomar banho logo. Pra tirar. Porque é muito forte. Eu tava pensando que era... É... Fraquinho, sabe? Levinho. Aí eu tava com aquilo na cabeça. Gente, eu conheço esse cheiro. Eu conheço esse cheiro. Aí fui pesquisar. Fui procurar. Não achei nada. E eu tava na minha cabeça. Que era o Armani Code. Mas eu não tenho o Armani Code tradicional aqui em casa. Pra poder comparar. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí de noite só. Que eu me toquei, gente. É o Angel. É o Angel EDT. Esse daqui. E eu tô meio... Tipo... Você imagina você dar umas dez borrifadas do Angel. Você quase morre. Mas é muito parecido com o Angel. É bem gostosinho. O Angel EDT. É bem gostosinho ele. É o Pink Diamond. Da Fioruti. E eu gostei dessa tampinha. Parece um... Sei lá o que que parece. É... Então são esses os perfumes que eu tenho da Fioruti. Eu acho que é uma marca de perfume que é... É... É brasileira. Você encontra em qualquer lugar. Loja americana, farmácia, na Renner também tem. E muita gente não conhece. Muita gente ou então vê que é um perfume muito barato e não dá muito crédito, sabe? Eu acho que às vezes a gente pode encontrar coisas baratas e que são boas. E esses perfumes são bons, são gostosos, sabe? E eu não sabia que eles eram similares a alguns importados. Eu sabia do Delicious, que eu já tenho há muito tempo. O Dona não é similar a nenhum. Mas eu não sabia que esses outros eram. Então eu fiquei surpresa. Aí eu quis vir dar essa dica pra vocês. Às vezes tem uma pessoa que pode gostar de um perfume, só que acha ele muito caro. Mas queria ter, né, aquele cheirinho. E encontra um desses de 100ml por R$29,90. Que vale super a pena, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa dica de perfumes mais baratos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Clique em gostei se você gostou. Os links das redes sociais estão aqui embaixo. Facebook e Instagram. Espero que vocês tenham gostado, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto